Fala galera, beleza? Cristiano Fox aqui, começando mais um vídeo aqui no canal CFOX, direto ao ponto, Panigale 2023, a V4, tô com o Marlos, Moto Hype, o cara bem gente boa que acelerou com a gente hoje na pista, mas já queria começar, Marlos, que você se apresentasse, já falasse o que mudou da 21 para 23. Fala galera, é um prazer estar aqui com o Cristiano, hoje a gente está representando a Ducati, e assim, termos essa oportunidade de acelerar com o ápice de performance e precisão de todas as motocicletas esportivas no mundo, é um privilégio para poucos, não é mesmo? É verdade. E vamos lá, então, esta versão que faz parte da terceira etapa evolutiva do projeto, consiste de algumas modificações, né? Para começar o pacote aerodinâmico, então a gente já pode ver que as asas, elas estão 40% menores em termos de área e 50% mais finas, né? Em relação ao Model Year 21, e mesmo assim mantendo o downforce, a capacidade de carregar carga no trem dianteiro, né? Agora falando também de pacote aerodinâmico, a gente já pode notar que na parte de baixo, né? Vocês veem daí, conseguem ver aqui na parte inferior da carenagem, temos saídas de ar que aumentam em 6%, a velocidade de passagem do ar, né? Isso ajuda a trocar calor da motocicleta com muito mais veemência, né? O tanque também está, ganhou um litro, né? São 17 litros agora no total, ele está um pouquinho mais estreito, mais alto também, justamente para permitir um melhor, eu diria, ancoramento das pernas e também posicionamento... Para fazer, conseguir manobrar ali na pista, né? Deitar, eu achei bem da hora, e assim, essa é uma evolução da 21 para 23, tem um lance também da suspensão que ficou um pouquinho mais ajustada, né? Exatamente, são 5 milímetros a mais, vejam só que diferença, 5 milímetros apenas a mais, com um curso total de 125 milímetros, só que isso proporciona muito mais intuitividade, Você consegue ter uma melhor controlabilidade do trem dianteiro, isso permite te dar mais confiança, sem falar que agora, esta suspensão é a NPX 2530, de acionamento eletrônico também, derivado do campeonato de superbike, que substitui os NYX 30, né? E agora vocês podem notar que tem até um dispositivo aqui, um reservatório de nitrogênio, justamente para evitar a cavitação do óleo, ou no uso excessivo, você vê que hoje fez muito calor... A gente conseguiu... Muitas vezes... Conseguiu entrar e a moto está sempre na mão, né? Sempre na mão, você não tem aquela suspensão borrachuda do meio para o fim da prova, do meio para o fim do dia, você já começa a sentir que não estou mais com a mesma moto, né? Agora estou começando a mostrar outra coisa, então essa suspensão é espetacular, temos também as pinças Stilema, né? Que são o ápice dessa marca glamourosa aqui, a Brembo, né? É, top, né? Poxa, melhor do mundo, bomba Brembo também, né? Diga-se de passagem, e o câmbio, o que você achou desse câmbio aqui para essa pista? Eu acho, como a pista é bem travada aqui no circuito pan-americano, eu achei a segunda, a primeira e a segunda tem mais pancha, assim, você consegue andar mais com ela, rodar, mas eu não consegui engatar as últimas, mas o que eu faria de segunda com a outra moto, essa eu estou fazendo de primeira, eu acho que eu achei que foi com esse time ali, eles conseguiram aumentar, é isso mesmo, parece que eles aumentaram o tamanho da primeira, né? Perfeito, primeira, segunda e sexta estão mais longas, né? Nesta versão Model Air 23, justamente para poder você conseguir ter uma calibração melhor nos circuitos tanto de baixa, tanto de alta. Um circuito de baixa, como esse, que é bem travado, você usa muito as baixas. Muito, eu usei muito primeira aqui. Primeiras, é, primeira e vai o cotovelo ali, você faz de primeira. Estica bem, sem aumentar, sem, no entanto, ela ficar muito crítica, né? É verdade. Muito cabeçuda, assim, você consegue, ela ficou na mão, até uma erradinha que eu dei, ela conseguiu conseguir contornar, ela voltou, e aí você põe mola, põe no trilho e vai, né? É uma diferença. Ela tolera erros, né? É, eu achei legal, assim, o termo que você usou, já para a gente entrar nesse, na pegada do que foi a experiência na pista, ela é uma moto que democratizou o acesso à pilotagem esportiva, né? Eu vejo, assim, um cara amador que não pilota todo final de semana igual eu, me diverti sem tomar susto. Quando eu passei reto, tomei susto, eu consegui controlar o freio, veio na mão, a suspensão ergueu, eu consegui fazer a curva. Você deita mais ainda, né? Você consegue, você espalha, você consegue controlar e puxar. Exato, eu também espalhei um pouco mais naquela reta oposta lá no final, você consegue puxar. E assim, falando do evento do final de semana, agora acelerando na pista, o que você se sentiu, assim, de, o que você, qual foi a sua impressão principal? Uma palavra que vai definir ali essa experiência. Extase, eu acho que não tem nada que se assemelhe a isso, a moto é extremamente segura, extremamente divertida, ela te dá muita confiança para que você possa exceder os seus limites, e aí você começa a ganhar tanta confiança que você acaba fazendo uma... Forçando, né? Né? Só que, no entanto, ela tolera, ela fala, opa, você passou do ponto, né, meu? É, tem esse, eu senti, eu senti que ela tem essa, a margem de segurança, ela te mostra. E o motor elástico, a hora que eu consegui esticar mesmo, assim, que eu passei do limite, ela despejou a potência de uma vez, quando eu vi, já não consegui fazer, eu consegui controlar depois, mas ela tem aquela faixa que ela começa e depois ela entrega, né? Entrega muito, assim, né? E assim, é um torpedo, né, cara? É impressionante quando você precisa de potência, a gente chega a ficar até mal acostumado, né? É. Tipo, você passa isso, cara, da mão, ela passa com muita facilidade, né, cara? Ela vai. Aí, assim, uma coisa que eu achei legal também é essa, a suspensão, né, que eu senti que ela conseguiu copiar bem, como você falou, que tem essa evolução, mas a ciclística, no geral, ela parada, para manobrar, ela parada, ela é pesada, para você falar assim, putz, cara. E quando você coloca em ordem de marcha, que o pessoal de revista gosta de falar, né, em ordem de marcha, ela em ordem de marcha, acelerando, você não sente o peso, né? Ela tem, ela é bem distribuída, o ponto, o centro de gravidade dela, né? Exato, muito dócil, uma, quase que uma moto de baixa cilindrada, né? É, você que anda muito de moto, também, menorzinha, você consegue, eu também, eu ando, eu já andei de 600, de 400, ando com uma ducatona mais antiga, e você vê que a eletrônica consegue corrigir aquele, aquela perninha que fica, né? É, eu até, conversando com um piloto amigo nosso, que é profissional, ele contando um pouco a diferença da marca concorrente para essa aqui, então a eletrônica daqui é muito refinada, sabe? Ela é muito linear, muito progressiva, ela não solta nada de vez, não te dá susto, muito pelo contrário, é um negócio que seria o fine tuning, né? É, o ajuste fino ali, né? Exato, outra coisa interessante, o pivô da balança está 4 milímetros acima, e aí o que acontece? Você consegue, você fica um pouquinho mais arrebitado, só que o banco, aquela porção distal ali, mais distante, né? Mais espalmada, você consegue carenar melhor para se proteger do vento aqui na frente. É, você encaixa assim, né? Exato. É, o encaixe é bem legal. E assim, a parte, a parte eletrônica também teve uma evolução, tudo, é, quick é evo, um ajuste ali, evo, a parte race, eles também calibraram, né? Um cavalo a mais. Um e meio, né? E a gente sentindo ela na pista, assim, acelerando mesmo, eu senti que na parte travada você consegue dar a mão, contornar, eu fiz o DRE com a 21, já dois DRE, e eu senti a dificuldade na parte do setor de baixa, e no velocitar mesmo, você consegue, passa um perrengue naquela chegada ali. Só que na parte de alta ela desenvolvia, essa aqui, acertar aquela deficiência, que não pode chamar, não dizemos que é uma deficiência, mas acertar essa característica da Panigale 21, pra, pra, pra fazê-la ser uma moto dócil em baixa, e quando você torce o cabo, ela desenrola. E essas marchas mais alongadas, junto a essa potência a mais de um cavalo e meio, te dá até cinco quilômetros a mais de velocidade final, em sexta marcha. Legal. Isso, pra um, um, por exemplo, circuito de Goiânia, que tem aquela reta interminável lá, de novecentos, mas quase um quilômetro. Quase um quilômetro de reta. Ali você consegue, realmente, explorar toda a potência, o final da curva de potência que a moto tem pra oferecer, né? Então, eu diria pra você, cara, que ela é o melhor dos dois mundos. É o estado da arte, em termos de performance e precisão pra uma motocicleta esportiva. Eu acho que não tem nada melhor que ela hoje, que entregue nessa faixa de preço, ainda por cima, com essas características, que ela vem montada. Ela vem, é uma moto de pista com, com montada pra rua. Ela tem tudo que a pista tem, a gente brinca com os pilotos que correm em alguns campeonatos que estão usando a Panigale. Fala, você tem que gastar menos. O freio dela já é bom, a suspensão já é boa, a eletrônica já é boa. Porque a primeira coisa que eles fazem é tirar a eletrônica original e botar uma eletrônica Race. E ela já vem com tudo isso e você pode domar ela tanto na cidade. Que não é o habitat natural dela, né? A galera que compra Panigale pra andar na cidade reclama. Porque, cara, ela não foi projetada pra isso. Ela é derivada das corridas pra rua, né? É um caminho inverso, né? Geralmente, as marcas, como as marcas japonesas, por exemplo, eles estão na rua e foram pro Race desenvolver a tecnologia. A Ducati fez o caminho ao contrário. De corrida, eles colocaram a moto na rua. E a gente vê isso muito. Pra gente não ficar um vídeo muito longo, anota assim, meu. Se eu pudesse dar 11 pra ela, eu daria. Mas vai, anota 10. Acho que não tem nada assim que tem que melhorar. Eu acredito que se a gente estivesse com a carenagem de pista, né? Pra poder abusar mais, seria mais legal, né? Porque a gente tava abusando, mas com controle e com segurança. Segurando a onda, né? Segurando a onda. Exatamente. É isso. Existei mais uma coisa que você tem que observação, assim, pra falar? Não. Eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo que ela oferece, né? Ou seja, a segurança, a intuitividade, confiança, muita potência. Tem que tomar cuidado um pouquinho pra poder não justamente... No passado ponto? No passado ponto, porque é um circuito travado. A gente, né? Nesse ímpeto de querer explorar o máximo dela... Acaba... O circuito fica pequeno. É. Cada vez já chegou a curva. Já chegou. Tá muito em cima. Mas freio é demais também, né? É, o freio é animal. Pelo amor de Deus. Então é isso. Eu acredito que vai ter... Eu vou... Depois eu vou deixar, eu vou fazer um vídeo 360. Tem muito on-board que eu gravei. Eu vou deixar no YouTube também pra galera que gosta de assistir o on-board da pista, conhecer a pista. Nesse vídeo também eu vou deixar alguma parte aqui só com um clipezinho dos on-boards que a gente passou. E é isso. Acompanha o canal CFOX. Acompanha o Moto Hype do Cache do Brasil. Parceiro aqui do canal também. Disponha as motos pra gente fazer o teste. E é isso, né? O circuito pan-americano foi top. Tamo junto. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, galera. É isso.